Música Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão O que eu vou fazer, bebendo até cair, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ter uma grande confusão Eu vou fazer, bebendo até cair, me dá, me dá, me dá, oi, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, me dá um dinheiro aí